Lá, 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 Prisola Lá, 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 Lula guiando o meu coração Ele andou por aqui Lula Brasil Lula é da forte, salário forte Lula Brasil pra mudar a sorte É Lula, é Lula, é isso aí Lula Brasil É a chance do povo Lula presidente Lula conhece o Brasil da gente Só mesmo o coração brasileiro Tem razão pra seguir em frente Meu país é gente primeiro E a alegria pode vir no refém É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer, que amanhã assim será Pode pé e diga Lula, pode pé e diga Lula, eu quero Lula É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será Mas o melhor é que o cara é competente, joga limpo, manda bem, sabe cuidar de gente O Brasil é o PT, eu quero ser feliz, o PT é tudo que eu sempre quis É o PT, eu quero ser feliz, PT é tudo que eu sempre quis É mais escola, mais saúde, educação, é mais emprego, casa, a própria população É mais sorriso, é alegria pro Brasil novo O Brasil do povo que Lula começou Vai seguir com a Dilma, com a nossa força, com o nosso amor Ela sabe bem o que faz, ela já mostrou que é capaz Ajudou a Lula a fazer pra gente um Brasil melhor Lula tá com ela, eu também tô, veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira Lula tá com ela, eu também tô, veja como o Brasil já mudou Minha casa, minha vida é Brasil sorridente Um belo monte de energia vai chegar Ufa, é bom, mas médico, é pra já Samu pra saúde melhorar Lula fez o ProUni, a Dilma, o Pronatec O Lula trouxe a luz, a Dilma, a internet Mais mudança, mais futuro é o que a gente quer Eu vou em frente, é com essa mulher Não deixe a mudança parar Não deixe parar de mudar E o Bolsonaro vem aí, o Bolsonaro vem aí 17 pra mudar, 17 pra sorrir É o Brasil de mãos dadas, todos juntos vamos lá Pra presidente Bolsonaro eu vou votar E a vontade de ajudar o povo Tá no sangue, tá no coração O Brasil todo pediu Agora é Bolsonaro avançar Brasil E a vontade de querer mudar Tá no sangue, não dá pra esperar É Bolsonaro o que eu quero Pra fazer valer a pena a ordem e o progresso E o Bolsonaro vem aí, o Bolsonaro vem aí 17 pra mudar, 17 pra sorrir É o Brasil de mãos dadas, todos juntos vamos lá Pra presidente Bolsonaro eu vou votar E o Bolsonaro vem aí Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez, oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança